Eu tenho visto na internet diversas pessoas aí perdendo muito dinheiro com jogos online, com plataformas online. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, vou te revelar qual realmente é a melhor plataforma pra você ganhar dinheiro e qual é a melhor plataforma nova e pagante pra você conseguir ter resultados. Então assista esse vídeo aqui até o final porque eu vou te revelar como que eu consegui faturar em dois meses mais de 21 mil reais. Esse aqui ó, é o saldo que eu criei há dois meses atrás, é um banco que eu criei há dois meses atrás justamente pra mostrar pra vocês que realmente dá pra você conseguir ter resultados com jogos online, com plataformas novas e pagantes. Eu postei esse print aqui lá no meu Instagram e muitas pessoas votaram no meu direct me pedindo pra me gravar esse vídeo. Então eu tô gravando esse vídeo pra revelar qual que é a plataforma e também pra revelar qual foi o bug que eu mesmo desenvolvi nessa plataforma. Também é importante salientar aqui pessoal, que assim, essa estratégia, esse bug é pra ser usado somente nessa plataforma. Eu sei que vai ter muita gente pra tentar pegar essa estratégia, esse bug e tentar jogar em outra plataforma, mas já vai logo aqui adiantando. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai perder dinheiro, vai perder tempo. E por quê? Porque cada plataforma tem um algoritmo específico. Essa estratégia, ela está funcionando pra uma plataforma, pra outra ela não vai funcionar, ok? Então cada plataforma tem sua, ela tem o seu algoritmo específico, ok? Então a plataforma, o link dela, eu vou deixar o link logo aqui embaixo, nos comentários fixados e também aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Você vai entrar lá, vai se cadastrar na plataforma e vai fazer um depósito de no mínimo de R$50 a R$30. Eu sei também que vai ter muita gente que vai me perguntar se eu posso depostar R$10, R$5. Não, não recomendo até porque a gente vai precisar de um valor um pouco maior pra gente girar, porque a gente vai jogar jogos de slot. A gente precisa ter um valor ideal, um valor legal de pelo menos de R$30 a R$50. Com R$5 não tem como. A gente precisa de valor pra girar os jogos e também pra teste. Então com R$5 você não vai conseguir girar, não vai conseguir ter resultados. Então você vai entrar no jogo de slot, lembrando que a plataforma te dá bônus gratuitos, rodadas gratuitas. Então você pode usar esses bônus que a plataforma fornece e também já emendar nos jogos também, ok? Então você vai jogar jogos de slot, Fortuny Tiger, Fortuny Dragon, Fortuny Ox, qualquer outro jogo. Não se prenda ao jogo, se prenda à estratégia, ok? Por mais que eu fale aqui pra você jogar, por exemplo, Fortuny Tiger, você pode jogar o Fortuny Rabbit, por exemplo. Porque essa estratégia funciona pra qualquer jogo de slot. Os jogos de slot tem o mesmo algoritmo, tem a mesma programação, o que muda realmente a interface. Mas são praticamente a mesma coisa, ok? Então beleza, você vai girar 15 vezes, vai começar girando 15 vezes com uma beta de R$0,50 com o modo automático ligado e com o modo turbo ligado, entendeu? Já anota aí, 15 vezes no modo turbo ligado e com o modo automático ligado, com a beta de R$0,50, ok? Depois você vai girar mais 8 vezes no modo normal. Vai girar 8 vezes no modo normal. Depois mais 10 vezes, você vai ligar o modo turbo e vai girar mais 10 vezes. Você vai tentar isso 3 vezes, ok? 3 vezes. Eu tenho certeza que o jogo vai liberar a carta pra você. Se o jogo não liberar a carta, o que você vai fazer? Você vai sair do jogo, vai voltar depois de 2 minutos e vai repetir esse mesmo processo no máximo 3 vezes. Tenho certeza que o jogo vai te pagar, o jogo vai liberar a carta. Quando o jogo libera a carta pra você, o que você vai fazer? Você vai dobrar seu bet pra R$1 e vai fazer essa mesma estratégia. Se você depositar um valor maior, tipo R$100, já começa com o bet de R$1. Já aumenta, assim que soltar a carta pra você, você vai lá e aumenta seu bet pra R$2, ok? E assim você tem mais e mais resultados. Então sempre trabalhe com metas, ok? Faça uma meta semanal, uma meta diária. E assim que bateu sua meta, vá lá, saca seu dinheiro e volta no outro dia. Pra você não se afobar e assim você consiga ter resultados otimizando e você consiga otimizar ainda mais os seus resultados diários, ok? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. A plataforma está logo aqui abaixo. Se cadastre nela. Não faça sua estratégia em outra plataforma porque infelizmente você não vai conseguir ter resultados se você jogar em outra plataforma, ok? Então é isso. Valeu, até a próxima e fui pessoal. Tchau, tchau.